Buriti quer todo azul, mas não se afasta de suas águas. Carece de espelho. Mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende. Romulo Andrade, artista visual e arte educador. Nasci no Rio de Janeiro, vivi até os 18 anos por lá, depois uns anos em São Paulo. E vim para o Distrito Federal em 75, com 20 anos. E cheguei aqui nesse período de final dos anos 70, num movimento muito efervescente. Apesar daquele período de ditadura, nós vivíamos uma sede de criatividade, de expressão do cinema e de linguagens artísticas. Então, eu participei do que foi o Centro de Criatividade, Teatro Galpão e Galpãozinho, a partir de 77, onde se reuniram professores de arte dos melhores. E uma juventude também com muito interesse pela área cultural, pela área artística. No período em que o secretário de cultura era o grande embaixador Vladimir Murtinho, que era um homem amigo dos artistas. Então, ele conseguiu um apoio da Unesco para montar um projeto de iniciação à arte. E aí eu tive essa sorte de estar chegando aqui em Brasília nesse período. que foi uma semente importante na minha formação. Então, eu me desenvolvi como artista, com desenho, com pintura, gravura, e sempre buscando uma maneira de não ficar restrito também a um ambiente tão elitista, tão voltado para espaço cultural, galeria de arte, ou residência de algumas pessoas. procurando linguagens que pudessem chegar a um público mais amplo. E aí, nesse movimento, eu me aproximei da educação através da arte, fui trabalhar nas escolas, na rede de ensino, tentando dar uma contribuição, mostrando o valor que tem a arte na formação das pessoas. E, independente de formação de artistas, eu sempre defendi isso, que um médico que se desenvolve a nível da imaginação, da sensibilidade, vai ser um médico melhor, ou um advogado, ou um engenheiro. Enfim, em todas as profissões, é importante o aspecto da criatividade e da imaginação. Então, a gente trabalha com arte não é só para fazer artistas, mas para cultivar seres humanos mais plenos, mais conscientes da sua vida, da sua história. Bom, então, além dessa atuação como arte-educador, eu fui encontrar linguagens também que pudessem chegar a um público mais amplo. Então, eu me aproximei dessa linguagem da tradição popular, do maracatu, das escolas de samba, da tradição da folia, que são as bandeiras, os estandartes, formas de trabalhar uma cena com elementos criativos de cor. Então, desde 1994, 1995, comecei a me aproximar de pinturas de bandeiras. Isso, para um artista visual, é assim, se reinventar, porque não é um trabalho para ser vendido, você sai dessa lógica de mercado. Não é para vender, é para alegrar, é para celebrar, para compor uma cena coletiva. Então, comecei essa experiência e, ao longo do meu trabalho com alunos e os lugares por onde eu passei, dando oficina, conhecendo pessoas, interagindo, esse trabalho com as bandeiras tem uma importância. Foi assim que eu me aproximei da Martinha, e eu falava sobre cultura popular, eu falava sobre, a gente assistia uns vídeos sobre música brasileira, a tradição popular, a formação do Brasil e tal, um pouco de história. E eu via que a Martinha brilhava os olhos, quando eu falava de música, quando eu falava de arte, ela era uma pessoa que ficava entusiasmada. Tem bandeiras que eu fiz em homenagem a algumas pessoas, por exemplo, essa bandeira que está ali, que eu fiz junto com alunos, em homenagem ao Profeta Gentileza, que é um personagem da história do Rio de Janeiro, e que eu conheci, ele veio aqui a Brasília, no tempo que eu era aluno do UNB. Então tem ali uma homenagem ao Profeta Gentileza, tem aqui também uma homenagem à Dona Antônia, que é uma senhora que eu conheci no CAPES, dando umas oficinas aqui no CAPES do Paranoá. O CAPES é um serviço de atendimento a pessoas com algum problema psicológico, problema mental, deprimidos, em geral. Então esse uso das bandeiras, da cenografia na tradição popular é muito recorrente, na tradição do maracatu, nas brincadeiras de carnaval, no período de carnaval. Eu cresci no Rio de Janeiro, um bairro de periferia, em Jacarepaguá, onde o carnaval era uma festa muito esperada pela meninada, pela comunidade, que a gente se fantasiava, fazia roupa de papel crepom, e saía na chuva brincando. Era uma farra maravilhosa. Então eu tenho comigo esse gosto pela brincadeira, pela leveza, que esses momentos a gente pode conquistar. Então me aproximei, fui estudar um pouco desses aspectos todos que acontecem no período do carnaval, que é o maracatu também, em Pernambuco, a importância que tem, dos lanceiros, os caboclinhos e essas expressões todas da tradição popular brasileira, que são muito ricas. E temos muito o que aprender, o que nos aproximar desse aprendizado, que o povo brasileiro tem na sua espontaneidade. Um pouco dessa herança africana também, que vem a partir dessas tradições, determinadas cores que são evidenciadas, segundo os orixás, segundo as forças da natureza. Então, isso está presente também no Afoxé, no Carnaval da Bahia, com todas as suas expressões, filhos de Gandhi, que tem também um sentido de espiritualidade maravilhoso. Então o Carnaval também é um espaço de afirmação de aspectos da espiritualidade. A gente não pode deixar de reconhecer isso. E a Bahia está aí para nos mostrar. Os cultos de Iemanjá, por exemplo, que são importantíssimos na tradição brasileira. Iemanjá é a grande mãe, é um aspecto da divindade no feminino, e que nos revela coisas muito importantes da nossa alma, da nossa formação cultural, dentro dessa influência mais africana. Então, eu acho que é um grande aprendizado a gente viver nesse caminho da arte, aprendendo e bebendo dessas fontes todas. Eu estou com muita vontade de ir ao Maranhão para ver a tradição do boi e para me aproximar mais dessas manifestações também de África no Brasil, onde o Maranhão também tem uma expressão muito importante nos terreiros, na Casa Fante Achante, dos bainhos de princesa, que tem também uma beleza, uma expressão muito rica. Bom, então, falando um pouco de processo de criação, eu comecei a me dedicar mais à arte desde os 15 anos. Então, passei por um período muito ligado ao desenho, dos quadrinhos, das capas de disco, que me encantavam nos anos 70. Depois, vim me aproximando da pintura de uma maneira de pesquisa. Então, aprendi a preparar meu suporte, fazer minhas tintas. Eu, atualmente, estou fazendo uma série de pinturas usando pigmento mineral, que é diferente de comprar tinta lá na loja. Você preparar a sua cor, você pode fazer uma pesquisa. Por exemplo, o Brasil é um país riquíssimo em termos de pigmentos minerais, que saem de Minas Gerais e muitas vezes você vai comprar uma tinta inglesa, ou produzida na França, de um pigmento que saiu daqui, um amarelo, um vermelho terra, que saiu lá das montanhas de Minas. E isso acontece. Então, eu fui aprender a fazer a minha tinta. Então, eu estou preparando uma série de pinturas com terras que eu trouxe da Chapada Diamantina, na Bahia, terras que vieram de Serra da Mesa, da Chapada dos Guimarães, Mato Grosso. Então, por onde eu ando, eu tenho um gosto por pedras, pedras de rio. E o trabalho é muito ligado, assim, a um olhar para a natureza. Então, os rios por onde eu passo, eu sempre procuro estudar e aprender deles. Trago uma pedrinha, alguma coisa que me traga uma lembrança daquele rio. E eu construo uns objetos também, que eu chamo de caixas de memória, que são maneiras de trabalhar com objetos que a gente recolhe, que têm um significado afetivo para nós. e essas pinturas com terras que são bem interessantes. Aí vocês vão ver algumas imagens delas, a partir desse olhar, assim, para o material em si. E eu tenho também, durante muito tempo, uma abordagem ligada à questão da água, a importância da água na natureza. Daí que eu me aproximei para esse estudo dos rios. E o ciclo da água no Cerrado. Eu vivendo aqui no Cerrado há 45 anos, Então, aprendendo muito dessa região, observar o período da seca, as cores que a gente observa na vegetação, durante o período da seca, onde tudo se desidrata. Depois, quando vem a chuva, o verde que volta, as flores, as frutas, tudo o que vem. No período das águas também. Fui estudar alguns autores que nos aproximam dessa região. Guimarães Rosa, Carmo Bernardes, que é um escritor que nasceu em Minas, mas viveu em Goiás. E um grande estudioso do Cerrado também. Então, através dessas pessoas, Paulo Bertrand, de quem eu cheguei a ser amigo, ilustrei alguns detalhes do livro dele. História da Terra e do Homem, no Planalto Central. Recomendo para o pessoal mais jovem esse livro, para se aproximar de um aspecto da eco-história aqui dessa região. Então, aprendi muito com esses autores e outros tantos também, compositores, poetas, músicos, que evocam também aqui o aspecto cultural dessa região do Cerrado. Então, atualmente, eu cheguei num espaço, assim, que eu chamei de A Nação Serratense. Então, eu vivo na Nação Serratense. Por acaso, aqui próximo à Brasília. Mas não se restringe a ela, né? Nós estamos falando aqui de uma região muito abrangente, né? Então, estamos situados aqui no Planalto Central, que é uma área que inclui aqui Chapada dos Veadeiros, Pirinópolis, né? Todo esse entorno aqui de rios muito bonitos, de buritizais. Durante muitos anos, eu frequentei ali a estação de águas emendadas, aprendendo um pouco daquela grande nascente, né? Que é um corredor de buritiz de seis quilômetros. Eu tenho uma página no Instagram, que é underlineromulo.andrade. vocês serão bem-vindos lá. Tem um site também, romuloandrade.com. Eu uso o Facebook, assim, de uma maneira cultural. Afinal de contas, eu sou um artista visual, então, encontrei no Facebook uma vitrine para mostrar meu trabalho e para dialogar também sobre o aspecto da cultura do Brasil, da arte. Então, uso o Facebook dessa maneira também, Romulo Andrade. Agradeço muito, então, a essa equipe que está chegando aqui para nos visitar, a querida Martinha do Coco, que lembrou de mim. Um grande beijo para ela e espero que vocês tenham êxito. Hoje, se enquanto você invade, contagion da cidade, vai, meu samba, vai mostrar, mostrar que é o fim do cativeiro, bate o pinado no guerreiro, nossos bombas nem riar, e segurar. Nessa noite nossa vila brilha, nesse lago em Brasília, saudar as coimãs, com muito axé. Senhor, me dê força pra aguentar, ver minha escola desfilar, não vou conter a emoção. Paranuar, com vila Paranuar, eu hoje ele te pegue.